O passarinho que canta Cadê ele? O artesanato, as casas antigas mudas para o Brasil Esse aqui é o Centrinho Histórico de Porto Seguro Muito gostosinho está aqui, tem um mirante ali, um dos mais altos da cidade Vamos entrar aqui na capelinha logo, vamos ver o nome da capelinha Possivelmente ali era uma casa de detenção, cerca da igreja Vamos ver aqui, matriz Nossa Senhora da Pena Então essa é a igreja matriz Nossa Senhora da Pena Vamos dar uma entradinha para ver que deve fechar agora meio dia Vamos entrar aqui agora para ver com todo o respeito Vamos lá Estão na igreja na Seara da Pena Pena Estilo também, um estilo não clássico Estão na igreja 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 Pronto. Olha só, bem bonitinho aqui. Vamos ver esse prédio aqui. Possivelmente, ali o cruzeiro. Um lugar na adaptação da casa da câmara e cadeia, tá vendo? Funcionava casa de câmara, da câmara e cadeia, casa de detenção, né? Tem que entrar aqui, tem que entrar com 10 contos. Não sei o que é que vai vir aqui. Aqui 10 contos, meio assim. Vou mostrar. A família ali, ó. Vamos olhar aqui o mirante pra ver. As rosinhas tudo de beleza. Calendário de Deus? Que calendário é esse? Isso aqui é uma pedra fundamental. Vamos ver. Aqui é a pedra fundamental que Portugal, quando chegou aqui, fincou. Não, papai. Quantas gramas já morreu aí? Olha lá. Pô, seguro Bahia. Eu sei tirar a foto lá. Vou mostrar aqui pra sua mãe. Olha, Ana. Vamos. Muito gostoso aqui. Muito gostoso aqui. Clima de praia. Muito. 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 Muito gostoso. Muito gostoso. Estamos em Porto Seguro. Aqui no centrinho de Porto Seguro. Olha que vista. Olha a vista. A gente passa ali e nem percebe o centrinho aqui, o centro histórico. Olha. Olha. Então, gente. A gente vai entrar agora. A gente vai entrar. Não. Vamos ali no farol. Farol do Porto Seguro. Vamos ver bem cuidadinho aqui, olha. Turismo que recebe também, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Casinha tudo bonitinha, arrumada. Que legal. Uma ferinha de artesanato aqui. Tem uma casa de detenção também, a cadeia. É o Museu de Arte Sacra, olha o farolzinho aqui. Um Largo, tipo um Largo aqui, olha o Ourocum, feijão. Um Largo, um Largo, um Largo, um Largo. Um Largo aqui. Esse aqui parece que é um ponto alto aqui do Centro Histórico. Olha só. 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 Meu Deus. Olha só. 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 Vamos ver esse mirante aqui como é legal, olha uma gameleira, parece uma gameleira, não sei se é uma gameleira, olha só, nossa que sombra gostosa, sombra muito gostosa, tem índios aqui, pesanato indígena, olha só que bonito, as raízes, tudo exposto. Essa aqui é a capela de São Benedito, ao lado aqui essas ruínas, olha um gato preto, é uma suposta construção de um colégio jesuíta, olha aqui ó, que beleza, vou mostrar a frente ali da igreja de São Benedito, não sei qual o ano dela, cidade alta aqui de Porto Seguro, aqui ó, a vilazinha, e aqui a capela de São Benedito, ali do lado são as ruínas de um suposto colégio de jesuíta, muito bonito.